Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta aqui com o jogo AONI, só que dessa vez jogar a versão South Park, vou colocar South Park no lugar do nome do Hiroshi, estava tentando achar um fan-made bacana, mas não estou achando nenhum em inglês, estou achando japonês, coreano, rebenta gente, enquanto isso vou jogar a versão South Park aqui, vou ficar atento logo no começo, então não dá para salvar, princípio Mr. Cookies, nós ouvimos um rumor sobre uma mansão nos redores da cidade, alguns dizem que o monstro vive lá, para saber melhor do lado de dentro, o pessoal meia ou está frio aqui? Ei pessoal, vamos para casa? Cara o que foi Takeshi, como você é viadinho? Ah vamos assim, vou para casa, vou trocar a rostra do Kat, mas não quer abrir cara, o que? Oh meu Deus, é um só, não estou vendo outra ONI, ele matou o Mika, filho da PIP! Ah, mas não vamos lá, valeu, ah... Toma cuidado aqui velho! Toma cuidado aqui velho, isso! Ah, agora é salvar! Acompa! Ah, não estou vendo aqui... Não estou vendo para salvar, não... Embora eu vou vencer já... Serei o jogo, né? Onde vou... Perder os salvos aqui não... É. Essa é uma multiposição, não. Você fica só de frente, né? Nossa, passou em cima da mica. Não quebra, hein? Nada. Vamos subir. Não quer abrir. Não quer abrir. Abre o quê? Não. Ai, ai. Não quer abrir. Deixa eu salvar aqui, eu acho. De novo. Eu acho que é aqui. A porta está trancada. Não quer abrir. Oh, mas que droga, velho. No outro jogo, o A1 sair aqui, né? Não, velho. Garrega. Não quer abrir. É a cozinha, velho. Deixa eu ver. Não. É pra achar alguma coisa aqui? Ah. Eu achei o item chave do sota. até aqui sim, vamos salvar aqui pensei que era as revistas de baixo nossa ai, eu perdi tempo aqui faz tempo que eu jogo a ONU os jogos só tão usados gente, vocês estão bem? acho que sim Ei Yoshi, o que diabos está acontecendo? se alguém soubesse, esse alguém ensina você eu não sei cara, o bagulho está louco dessa vez, o que? é aquela coisa azul ah, vamos ser pi, estamos mortos cara aquele coisa vai comer nossas bundas mas eu gosto da minha bunda se eu acalmo, pi, ta queixo nós acharemos uma saída cara, não é? oh meu deus, ele matou Takuro filha da pi ah velho, já tem dó velho hum, eu achei o item de chave da entrada trago agora eu salvar aqui algumas coisas nesse jogo velho escolhendo também meio irritante né salvei, salvei salvei, já acabei de salvar de novo TAKESH 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 Ei, para de isso cara não põe a pi de uma mensagem acima de mim para quem não reparou um sempre aparecendo atrás da mensagem que aparecia em cima quer ver? tipo assim oh meu deus, ele matou o TAKESH ah espera só eu cara, TAKESH TAKESH? parece que ele queria falar com o último sobrevivente ele tem algumas perguntas quem são vocês? por que vocês estão aqui? quem mandou vocês? eu não fiz nada para você mas agora eu estou sozinho você me ignora então acho que é um tchauzinho da última bola é ali? ah caramba vamos de novo aqui nossa ah ah imagine só, seu cérebro estará comido por mim não mesmo usei a chave da entrada tchau ah, sai fora é o aoni eles estão vindo para trás de nós Ei menino, você está bem? Estou salvo! Se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso É que quando você vai para uma mansão abandonada nos arredores da cidade Que todos dizem que tem um monstro dentro Nada de bom pode vir daí Acabou Fim Ai gente, bom Eu tenho um corte mesmo Não sei se você vai fazer um corte muito forte Mas eu espero que vocês tenham gostado Não sei se vocês tenham gostado Não sei se vocês tenham gostado Não sei se vocês tenham gostado Bom pessoal Se vocês gostaram, se vim gostei Se você gostar pra caramba, favorite e compre as redes sociais Se inscreva no canal Para ver Outros jogos Também Para vocês acompanhar as lives De como você faz hoje E a gente vai fazer Se eu comentar Se eu estou falando 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 Então pessoal Fica por Deus E abraço Fui